Sempre sonhei com uma coisa só, a liberdade. Foi por ela que sempre lutei e hoje vi meu grande sonho se realizar. A princesa teve que assinar a Lei Áurea. Vim de Campos para o Rio e trabalhei de pedreiro na Santa Casa para pagar meus estudos de farmácia. Mas nunca fui tão bom misturando substâncias quanto misturando letras. Era no jornalismo que estava minha verdadeira vocação. Fui dono de dois jornais e usei meu dom com as palavras para, com papel e tinta, trabalhar pela abolição da escravidão. O meu jornal promovia os ideais dos abolicionistas. A redação era também a sede da confederação abolicionista. A gente promovia debates públicos sobre o fim da escravidão e também promovia fugas de escravos. Realizado o meu grande sonho, a abolição, fui a Paris e trouxe comigo uma grande invenção, o automóvel. Durante um bom tempo, fui o único a ter um no Brasil. Depois, coloquei na cabeça que ia voar. Vendi tudo o que me restava e me dediquei a construir um dirigível. Sempre fui um visionário. Sou José do Patrocínio, sou um cidadão negro brasileiro. José do Patrocínio nunca conseguiu voar, mas conquistou a liberdade. E como ele mesmo disse, a liberdade é mais que a vida. E eu digo, sou Ney Lopes, sou um cidadão negro brasileiro.